A informação está contida em um comunicado de imprensa emitido pela Federação Moçambicana de Futebol que passamos a citar. No dia 11 de novembro de 2021, antes da realização do sorteio da Liguilha de apuramento para o Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão Moçambola, edição 2022, o representante do Grupo Desportivo Maputo e do Grupo Desportivo e Recreativo Testa África Desmoio comunicaram que não iriam participar da competição por motivos financeiros. Por sua vez, o representante do Clube Desportivo Majeg de Mocuba manifestou que estava pronto para participar na prova e fazer a entrega do respectivo documento a confirmar a sua intenção de participação. Ainda no mesmo documento, a Federação Moçambicana de Futebol escreve que, face aos acontecimentos, a direção executiva da Federação Moçambicana de Futebol, em cumprimento com os estatutos da Federação Moçambicana de Futebol e demais regulamentos da FIFA, e com plenos poderes para tal, reunida em sessão ordinária no dia 17 de novembro de 2021, deliberou considerar o Grupo Desportivo Majeg de Mocuba, qualificado como a 12ª equipa do Moçambola, edição 2022. Neste caso, isto significa que a Federação Moçambicana de Futebol insiste na redução do número de clubes do Moçambola de 14 para 12 participantes, pese embora os clubes que tomaram parte na prova deste ano terem decidido em Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol que o Moçambola 2022 teria participação de 14 equipas. Refira-se que a próxima época do Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Moçambola, vai arrancar em maio de 2022, nos dias 7 e 8, e vai prolongar-se até 19 e 20 de novembro, segundo o calendário disponibilizado pela Federação Moçambicana de Futebol.